O bispo alemão, que gastou uma fortuna para reformar uma diocese, renunciou ao cargo. O anúncio foi feito pelo Vaticano. A Santa Sé explicou em um comunicado que a situação na diocese de Limburgo impede o exercício de seu ministério. Por isso, o Papa Francisco aceitou a renúncia apresentada pelo bispo Franz Peter Thebars van Elst. O religioso foi substituído provisoriamente por um vigário-geral. Ano passado, veio à tona uma polêmica envolvendo o financiamento da reforma do centro diocesano de Limburgo. Os gastos de 31 milhões de euros, o equivalente a 98 milhões de reais, provocaram um grande escândalo na Alemanha. A obra foi orçada inicialmente em 6 milhões. Uma comissão foi nomeada pela Igreja da Alemanha para investigar os gastos do bispo do luxo. O trabalho foi concluído no começo deste mês.